Tá, mas quantos corações você tem? Eu? Pouco mais de 40, não deve ser muito mais que isso. Mano, eu acho que isso não é o suficiente pra gente ficar com segurança aqui. Então eu tenho que ter mais vida? É, pra gente poder fazer isso com segurança, eu recomendo que você tenha mais vida. Você tá com muito pouca vida ainda. Eu consigo dar um jeito nisso. Eu descobri uma maneira de aumentar minha vida que não é tão complicada. Ainda mais com essa espada aqui, vai ser bem tranquilinho. Eu derrotei 64 Withers em uma única espadada. Este é o poder absoluto. E aí, gente, tudo chocante? Eu vou mandar um papo pra vocês. Project Z é o melhor aplicativo do universo. Nele vocês podem fazer amigos, jogar, conversar e tudo mais sobre o canal e tudo que vocês quiserem no universo. Por exemplo, no Project Z, a gente tem um grupo do Mano Lajota com mais de 40 mil pessoas. É muita gente. E nele você pode conversar, mandar fanartes e muito mais. Sério, eu recomendo infinitamente você entrar no meu grupo. Dá até pra assistir vídeo junto com o pessoal, mano. É bom demais, sério. Ah, e verdade, eu quase me esqueci de contar pra vocês a nova função pânico do Project Z. Dá pra você ter uma lojinha. Olha que show. Você vai em gerencia a sua lojinha, altera algumas informações dela, pode deixar mais legal. Tipo, assim ó, vamos deixar bonitão. Pronto, olha só. Coloca alguns itens à venda e agora entra a melhor parte. Dá pra você ficar comprando e vendendo itens até ficar ricão. Muito show, né? Eu já comecei a minha lojinha. E vocês? Ah, e não esqueço que na hora que vocês criarem uma conta no Project Z, usarem o código Lajota. Ah, é verdade. Se entra 3 mil pessoas novas no meu grupo, eu vou colocar alguns links na minha lojinha de graça pra vocês. E também uma roupa do canal de graça. Mas isso é só pra quem quer uma conta nova e usar o código Lajota e entrar no grupo, tá bom? Enfim, Project Z, link na descrição e usem o código Lajota. Yo! Tá, já tô descansando um pouco aqui na cafeteria e já tá de dia. Eu acho que o Phantom deve estar já no laboratório dele. Vamos encontrar ele e vamos torcer pra que ele tenha alguma maneira de conseguir experiência. Só antes de eu ir pra lá que é meio perigoso, eu queria lembrar que, gente, tô fazendo live. Segunda a sexta pros membros aí e pra fazer live pra todo mundo também. Então, ó, vira a membra aí e já deixa eu gostei que curte utopia, tá? Não saí do roteiro, não, que eu ia reclamar nos comentários. Não saí, não, tá? Phantom! LG! Não tô te vendo. Tô aqui, tô aqui no laboratório. Onde? Aqui, ó, dentro. Caraca, tu me escutou através do concreto. E aí, Phantom, como que você tá, cara? A gente tá bem? Tem câmera aqui, LG. Que concreto? Isso aqui é tecnologia, LG. Ah, isso explica tudo. Ó, 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 é muito legal, né? Mano, eu consegui uma parte do esqueminha que a gente ia ver combinado. Tá, tá, como assim uma parte? Explica direito isso aí. Eu tenho nove barras de vida e três corações. Ah, você acha que isso é o suficiente pra você ficar seguro? É, não, mas, ó, quanto de experiência você tem? Atualmente, eu tenho uma barra com 14 de experiência. Tá, usa isso. Tá, eu ganho mais vida. Exatamente, mas você percebeu que ele consumiu sua experiência, né? Sim, sim, sim. E aí que entra. Eu tinha 100 níveis e gastei tudo. Eu não sei, eu, era a minha única opção. Então, você tem alguma maneira de a gente conseguir muita experiência e rápido? Eu tenho muitos corações, eu matei mais de 60 withers, mas eu não tenho experiência pra conseguir usar eles. Se bem que, LG, se eu não me engano, eu tenho bastante daquela experiência sólida lá na fábrica. Sério? Tá, tá, vamos lá, então, pegar, vamos lá, pegar. Tá, calma, eu te abri aqui. Ah, batei a cabeça. Abre aí. Ah, obrigado, obrigado. Não respira essa fumação, não é tóxica, tá? É, eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas... Cadê meu carro? Eu encomendei um carro com o Tuguinho já tem semanas e até hoje ele não entregou. Ele pediu pra você fabricar um carro pra mim? Tá, 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 tá vendo aqui minha cara? Tá vendo minha cara? Sim. É Tuguinho essa cara aqui? Tá, mas é você que tem a fábrica de carro, né, ô? Ué, tu comprou o pão com o atendente, tu vai reclamar com o padeiro? Tu vai reclamar com o atendente. Vai fazer uma espadada? Eu vou fazer uma espadada? Você, 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 essa faquinha de pão cega aí, LG? Não, LG, é brincadeira. Vem cá, vem cá, você vai levar a espadada. É brincadeira, LG, é brincadeira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô zoando, eu vou chutar todos os mozinhos no laboratório, daí você fica bravo comigo, você que me mata, né? Eu tô de boa aqui, mó paz. Você vai ver, LG, você me dá um cordezinho com isso aí, eu aperto o botão lá na cadeira que explode. Não, 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 não. Eu cogitei, cogitei. Ó, por que o seu portal tá aqui, sendo que você tem um outro? O quê? LG, para de falar dos meus furos de roteiro. Tá, tá, tá. Tu viu eu pegar a experiência, tu pega a experiência em casa. Foi mal, foi mal, foi mal. Ô, LG, mano, aqui, ó, na, na, tem várias dessas experiências ali. Caraca! Tu produz carro ou o quê aqui? Ué, a gente usa fornalha, fornalha da XP, lembra? Caraca. Ô, Phantom, olha isso aqui. Peraí, vai me trampando a XP, vai me trampando a XP. Meu coração tá azul claro, parece de gelo. Eu tô com 10 barras de vida. Eu tô com 11 barras de vida. 12. 13. Voltou aquele vermelho padrão do jogo. Acabou, LG, é o que tinha. 14. 15. Que isso, LG? Toma aqui mais, toma mais, toma mais, toma aqui. Tá, Phantom. O quê, o quê? Eu ainda tenho coração pra usar. Você não tem mais XP? Não, acabou, LG, o que eu tinha... Tem aqui no baú, você não pegou todos do baú? Você quer levar tudo, mano. Ah, você não queria dividir? LG, mano, você vai me dar prejuízo que sair, velho. Não, vai dar tudo certo. Phantom, eu tenho mais três corações. Foi, temos 24 barras e meia, meus corações estão metade brancos, metade azuis. Agora, isso serve já, né? Eu acho que isso sobra, pra falar a verdade. É bom você não sair do controle, mano. Senão vai ser perigoso até alguém tentar te derrubar, mano. Não, tá certo, a gente vai... Você preparou o gás, né, pra eu desmaiar qualquer coisa, né? Ah, tá tudo preparado, LG. Eu tô com fé que vai dar tudo certo. Vamos lá, Phantom. Vamos, LG. Tá, e como que vai funcionar a partir de agora, Phantom? O que você planejou pra isso? Bem, LG, eu preciso que você me siga. Vem cá. Tá, é que assim, querendo ou não, eu nunca deixei ele tomar posse do meu corpo. A única vez que ele tomou posse do meu corpo foi quando o Tuguinh havia me matado e... Eu não sei muito bem o que aconteceu, eu tenho medo dele destruir tudo aqui. Não, relaxa, LG. A sala é totalmente protegida, é a prova de bala, nada vai conseguir sair dali de dentro. É, a primeira, a coisa mais importante é deixar essa espada longe. Você viu que com essa espada aqui, eu consegui literalmente abrir uma montanha no meio. Não, com certeza, você não vai entrar aqui com isso. Bota essa espada aqui nesse baú. Tá. Na verdade, bota tudo que você tem nesse baú. Eu acho que tudo quase que eu tenho no meu inventário, fora os cafés, são coisas destrutivas. Mas é melhor guardar tudo. Tá, pera, eu não tenho mais nada. Não. Tá, eu acho que eu tô sem nada. Não tem nada no pontinho agudo, nada que corte. Tô tentando ver. Eu acho que eu tô totalmente limpo. Tá, LG, primeiro, vem cá, entra aqui dentro. Tá. Ah, isso aqui me dá um medo, cara. Você vai entrar aqui dentro, LG, entra aí. Tá, calma. Cuidado. Tá, tô aqui. Esses espinhos aí vão pegar teu batimento cardíaco pra gente poder monitorar e tudo o que acontecer aqui dentro tá sendo gravado. Tá bom, e o que vai acontecer? Que teste que você vai fazer? O que vai rolar? Então, a gente vai meio que induzir o seu cérebro a meio que te desligar pra ver se ele toma o controle. Eu acho que é exatamente essa situação que ele toma o controle. Então isso é perfeito. Exatamente isso que a gente vai fazer. Eu tô com medo, Phantom. Você tem certeza que vai dar tudo certo? LG, mano. Quando eu fechar essa porta aqui, nenhuma partícula escapa daqui de dentro. Não, espera, espera. Abre essa porta aqui, Phantom. Abre essa porta aqui. Dá pra eu gravar uma mensagem naquele computador ali pra, sei lá, caso o pior aconteça? Dá sim, LG. Tá, vamos fazer isso então. Aqui tá bom? Pode ser, pode ser. Oi pessoal, oi Sheldon, oi Ana, oi todo mundo. Se vocês estiverem vendo essa mensagem, é porque o pior aconteceu. Eu morri. E muito provavelmente, talvez espalhe a notícia que quem me matou foi o Phantom. Mas na realidade, eu dei permissão a ele. A gente tá fazendo uns testes em um laboratório. Tem uma coisa muito errada comigo. E se essa coisa é muito errada, assumir o controle, pelo bem de todos, eu pedi que ele acabasse comigo. Então, não guardem raiva dele e espero que alguém possa cuidar do Sheldon e da minha cafeteria. Obrigado. Tá, pode desligar. Tá, então acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? No pior dos casos, não pense duas vezes. Acaba com a minha vida. Olha, tem dois tipos de gás aqui. Tem um que coloca pra dormir e se não funcionar, eu vou ter que usar o pior, mano. Tá, você tem minha permissão. Usa o pior. Só uma coisa. Ó, eu tenho quatro coisas que eu quero explicar pra você como funciona e o que você tem que fazer com cada uma delas caso o pior aconteça. Isso aqui é um Juggernaut. Eu fico praticamente mortal por um minuto. Você pode fazer o que quiser. Você pode pegar pra você ele. Esse aqui é o meu cajado mágico de explosão. Você já viu o estrago que ele é capaz de fazer? Eu não sei se mais alguém sabe utilizar ele. Mas o que eu quero que você faça é arranque essa pedra vermelha dele, separe dele e depois tente queimar tudo e destruir. Essa é a Caliburne. É uma espada mágica. Ela é capaz de cortar almas. Ela não tá tão forte ainda, mas em umas criaturas fracas ou em pessoas fracas, iria acabar com a vida da pessoa. Ela ia continuar viva, mas ia continuar sem alma. Então... Ih... É difícil de explicar. Só não dá pra destruir ela. Enterre ela no lago de lava. O mais fundo possível. E por último, mas não menos importante, a Kikoku. Bom, você viu. Ela consegue abrir uma dimensão no meio. Ela tem um corte dimensional que troca pra uma dimensão da minha mente. Eu não sei o que acontece se outra pessoa usar ela. E eu nem acho que outra pessoa teria força pra usar ela. A primeira vez que eu usei, eu quase perdi meu braço. O que eu quero que você faça com ela é pegue ela pela parte que não tem lâmina definitivamente, mande ela pro espaço. O mais longe possível. Ela não pode estar nesse planeta. LG, mano. Você é uma pessoa que falou que tem alguém que pode tomar o controle de você a qualquer momento. Tu anda com um inventário que literalmente pode destruir o mundo? Bom, eu tenho meus motivos. Tem alguma coisa errada e eu quero matar um certo alguém. E é por isso que eu tô tentando ficar tão forte. LG, eu te garanto que eu vou fazer de tudo pra que você saia daí de dentro sem nenhum arranhão. É o que eu espero também. Phantom, obrigado por tudo, tá, mano? Bom, vem cá me trancar aqui e tá tudo certo daí. Eu tô pronto. LG, ok. Essa porta aqui, LG, ela não é trancada. Mas a outra é, então. Essa aqui pode acabar abrindo. Tá, sem problemas. LG, uma vez que essa porta aqui esteja trancada, ela vai levar mais de meia hora só pra ser aberta. Tenho certeza que você não quer sair agora, não é? Deixa eu pensar. Eu já falei tudo. Já fui no banheiro. Sim, pode ir, Phantom. Me deseje sorte. Fechado. Vou dar início aqui ao procedimento. Testando um alto-falante. Tá me ouvindo, LG? Tô. Tô ouvindo. Tô ouvindo, sim. A partir de agora, você tá selado. Dentro dessas paredes tem cápsulas de vácuo. Nada passa por aí. Tá. Bom, eu vou liberar o musgo, o Dark Leaking, no primeiro estágio, tá bom? Eu vou ligar aqui o equipamento. E pronto, ligado. Tá, eu tô estável? Ahn... 50%. Você tá bem estável. Ativa o primeiro estágio. Tá. Foi! LG, sua estabilidade caiu pra 75%. Tá, é que é meio estranho entrar nesse estágio sem o cajado. Eu fico mais fraco mesmo. Mas, bom, a única coisa que mudou aqui até agora são a cor dos meus olhos. Bom, eu consigo sentir algumas coisas das pessoas e... A parte de banco, eu consigo sentir que você realmente não é malvado. Isso é bom. LG, eu duvido muito que dê pra sentir que alguém é bom ou mal, mas ok. Tá, ahn... Eu não sei, eu saio daqui, eu fico aqui, o que eu faço? Calma, calma. Vamos tentar te desuzir a dormir. Eu vou aumentar a atividade da máquina. Tá. E aumentado. LG, acorda, LG. Tá, tá. Tô acordado. Tô normal? Tá, tô normal. Voltou a 100%. Tudo que a gente fez regrediu. Tá. Funcionou então, né? Sim. Você não quer entrar no estágio 3 agora? Esse é o estágio que eu perco o controle. Você tem certeza? Eu tenho certeza. A espada tá aqui, né? Deixa eu cumprir. Tá aqui. Tá bom. Primeiro estágio 2. Tá, foi. Agora... Você tem certeza? Tá tudo trancado? Absoluta, LG. Tem muito soro pra dormir ainda? Tem bastante. Tô com medo. Tá. Lembra, Phantom. Não tenha certeza que eu tô controlando. Não abre. Não cai no meu papo. Tá bom? Só confia em mim se meu olho estiver rosa. A porta não abre. Ainda que eu falei, ela demora pra abrir. Tá, então eu vou pro estágio máximo. Tá, pode ir, vai. 3, 2, 1 e ligado. Foi, Phantom. Eu acho que não deu certo. Eu tô me sentindo, eu tô me sentindo normal. LG, aqui tá falando que não consegue medir a estabilidade. Ué, mas... O meu olho tá rosa, não tá? LG, o que aconteceu com você? Phantom. Eu posso sair? Não, fica aí dentro. Volta pra dentro. Phantom. Eu não tô me sentindo bem. LG, volta pra dentro. Eu acho que o Sheldon tá em perigo. Verdade. O Sheldon tá em perigo. O House falou que ia matar o Sheldon. Me deixa sair. Por favor. O House falou que ia matar o Sheldon. Por que o House mataria o Sheldon? Ele tá louco. Ele perdeu a cabeça. Me deixa sair, por favor. Eu preciso salvar o Sheldon. Eu faço o que você quiser. Só me deixa sair, por favor, Phantom. Abre isso daqui. Por que o House quer matar o Sheldon? Ele falou que ele tá aqui. Que tem outra pessoa controlando o corpo dele. Por isso que aquela vila dele pegou fogo. Só, por favor, abre aqui pra mim. Me deixa sair, Phantom. O House falou que ia matar o Sheldon. Sim, o House falou que ia matar o Sheldon. O Sheldon tá na cidade há dois dias. Foi antes dele sair. Abre, por favor. Abre, por favor. Você disse pra não abrir a porta. Por favor. Não, eu tô bem. Abre, abre a porta. Definitivamente não tá bem. Você tá azul. Abre a porta, seu lixo. Não, não vou abrir. É só questão de tempo até ele escapar. Me dá a espada. Não vou te dar a espada. Abre a porta, então. Não dá pra abrir a porta, já falei. Calma, LG. Deve ter alguma bresta que vai escapar. Calma, LG. Calmo, calmo. Primeiro, o que você tá fazendo aqui e por que você tá no corpo do LG? Ué, ele tá no meu corpo. Não, ele não tá no seu corpo. Esse corpo é dele. Ué, tem parte minha, então o corpo é meu. Não, não, não. Devolve o corpo dele e não volta nunca mais. É o seguinte. Phantom, né? Tem uma outra pessoa. Mais forte do que você e mais forte do que ele. Eu preciso matar essa pessoa. Essa pessoa simplesmente tem o poder de destruir a utopia. Essa pessoa foi quem criou a utopia. Não adianta. Você pode mentir o quanto quiser. Eu não vou te tirar daí de dentro. Me dá a chance de provar. Abra essa porta. Eu tiro o musgo. Ele não vai infectar você. Seu corpo provavelmente nem iria aguentar. O LG falou pra mim. Eu confio nele. Só abra a porta quando meu olho estiver rosa. Seu olho tá azul, eu não vou abrir essa porta. Sabe por que eu falei do Sheldon? Porque assim que eu sair daqui, eu vou matar ele. Vou matar você. E vou matar todos os seus amigos. Nunca vai sair de dentro. Nada. Nada de cá pode ser. Você não sabe, né? Você não sabe do meu truque na manga, né? Truque. Não sei como você sair. Todas as suas armas, tudo tá guardado aqui. Você não guardou todas as armas. Faltou uma. Como assim você tem mais uma arma? Tem de ser que eu estou de metal aqui. O quê? Você não sabia dessa, não é não? Essa é a espada de Líken. A Líken Demo. Não, você vai dormir agora. Computador, solta o gás. Não, não. Você não achou mesmo que eu consegui derrotar a gente, né? A gente tá preparado pra qualquer gracinha que vocês façam.